SAM I AM 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 Ah, meu Deus What the fuck, mano Ah, puta merda, bati no post, meu Dei de cara no pau, mano Caramba, meu Deus Que rápido, vou vender meus entornos Comprar esse louco, cara Muito louco esses timbicões Calahane, mano É, mano Eu nem consegui dirigir essa porra de tão rápido que é, mano Meu Deus, não dá, não dá nem pra pegar a curva direito, cara Não, não adianta nem frear, velho, porque o carro é muito rápido Nossa Tem que frear no último... Tô pensando até em substituir minha Tinking point, cara Tinking point aí, tudo bem Tinking point, né É, mano Tinking point, mano Tô freando Nossa, mano Eu fui reto, me fodi Mas quer saber, força Eu já ganhei minha corrida já hoje mesmo Então nem aí, tô a perder Tá certo, cara O carro não dá Esse carro é muito... Ó, treinei muito, cara Com o Zentorno pra conseguir dirigir isso aqui, velho Com certeza, mano Com certeza Não Nossa, mano Tô pensando até em substituir o... Rue Rue BR móvel, velho É, com esse aqui é Mais brasileiro, hein, cara É, mais Brasil, mano Esse aqui é mais Rue Rue, mano Ah, fio Esse é Brasilzão, velho Olha Vê o pulo lá, cara Vê o pulo lá, cara Como que ele consegue, velho Viu? Nossa O EBR não faz isso, não, velho Sobe mais que helicóptero, cara Nossa Mais que Teyara, mano Teyara, mano? Ai, caralho Capotei Faltou só uma hélice aqui, mano Eu saia voando, mano Não tá ligado Se não fosse isso, né, mano Muito bom, mano Muito bom Ai, caralho Como que eu não peguei esse check-in-point, mano Eu vou dar réia aqui Tô um pouco me fudendo Check-in-point, cara É, mano Check-in-point, mano Cala, Harry Cadê a ANC, cara? Não, não Terminei, pô É, man Você acha que eu vou perder uma corrida Com um carro super veloz desse, mano? Humilhação Curti, mano Calma que eu acho que ele travou pra mim aqui Nossa Fiquei em terceiro, mano É, muito bom, cara Muito bom Que a galera não pôde ver Mas tinha 15 caras correndo Fiquei em terceiro, mano Tá bom demais Os outros caíram, né, velho? É, caíram todo mundo A melhor volta foi do Mike, hein, cara É, mano O Kalahari, mano Bom galera, então é isso aí Vou ficando por aqui Se você curtiu essa corrida criada por um tal de Rockstar Deixa um like e um favorito aí, mano E seguinte, tenho certeza que depois que você terminou de assistir essa corrida Você passou mal Você passou mal, deu vontade de vomitar Mas fica tranquilo e isso vai passar, beleza? Então fala um tchau aí, Mike Falou, pessoal Até mais Falou um tchau aí, Sam Falou, galera Até a próxima Tchau, Zentorno Então é isso aí, galera Valeu E fui É isso aí, galera Vou ficar por aqui Vou pedir pra você deixar seu like Se você gostou do vídeo Se inscrever no canal Se você não tá inscrito Não se esqueça de curtir minha página no Facebook Barra SiriusanBR E me seguir no Twitter Arroba SiriusanBR A gente se vê na próxima Valeu Falou Abraço do Siriusan Yeah, I remember it all Leave and shut out my calls The air was so dusty Her armor getting rustled Sam, I am